Estão definidas todas as meias-finais de conferência dos play-offs da NBA. A estes, os Cleveland Cavaliers precisaram de um jogo 7 para ultrapassarem os Orlando Magic e marcar em encontro com os Boston Celtics na segunda ronda, enquanto New York Knicks e Indiana Pacers voltam a defrontar-se nos play-offs, o que não acontecia desde 2013. No oeste, os Dallas Mavericks são os adversários dos Oklahoma City Thunder num duelo que vai colocar frente a frente dois dos três finalistas ao prémio da MVP Luka Doncic e Shea Gilgis Alexander. A outra meia-final da Conferência Oeste já arrancou e com uma surpresa. Os Minnesota Timberwolves ganharam o primeiro jogo aos campeões de Evernuggets fora de casa em mais uma grande exibição no meio-campo defensivo da equipa treinada por Chris Finch. No ataque, brilhou Anthony Edwards, que aos 22 anos continua a fortalecer o seu caso para suceder a LeBron James e Steph Curry como a próxima cara americana da NBA. Ant-Man marcou 43 pontos máximo de carreira em play-offs e está a elevar o seu estatuto na Liga para superestrela. Ruben Prey vai adiar o sonho da NBA pelo menos por mais um ano. A Liga anunciou a lista de jogadores que se tornaram elegíveis para o draft deste ano e o português de 19 anos e 2,8 metros não consta do lote de 195 atletas que esperam ouvir o seu nome no evento de 26 e 27 de junho. Depois de se estrear pela Seleção Nacional Sénior e pela equipa principal do Juventude Badalona com vários jogos na Liga ACB e na Eurocup, Prey prefere consolidar o seu estatuto como promessa do basquetebol europeu e apontar aos drafts da NBA de 2025 ou mesmo 2026. Por cá, foi um fim de semana em pleno para o Benfica. No feminino, as encarnadas sagraram-se campeãs nacionais pela terceira vez nos últimos quatro anos depois de baterem as açorianas da União Suportiva na negra da final da Liga Bad Click. No masculino, o Benfica conquistou a 13ª Taça Hugo dos Santos da sua história ao bater o Porto na final da prova em Gondomar. O ex-NBA Tony Douglas foi o MVP de um encontro com 25 pontos, 6 ressaltos e 1 assistência.